Oi gente, tudo bem? O gostei e compartilhei de hoje traz uma dica super legal para quem é alucinado por acessório de cabeça. Eu visitei o estande da marca Zebras Coloridas e quem vai mostrar para a gente como amarrar turbante e como prender um coque redondinho é a Mel. Vamos ver. Para fazer o turbante tem que colocar ele não muito aberto, ele tem que estar mais fechadinho atrás da nuca. Sobe pela orelha, sempre a orelha que segura o acessório. Pegou o formato da cabeça, sem desencostar você torce. Aqui ele tem que ficar firme o suficiente para você tipo chacoalhar e estar firme, certo? As pontas você pode jogar para trás para fazer o turbante aberto ou você pode fechar toda a cabeça. E aí esse arame de baixo vem aqui por dentro. E esse daqui ele vem reto e coloca para trás. Você pode fechar assim ou você pode pegar e descer tudo e colocar tudo para dentro. Aí você escolhe o que você achar mais fácil. aqui ó, se o cabelo ficar para fora, você põe para o nele. Tomando? Aqui ó. Esse é o acessório de foque, a gente coloca ele no meio do rabo de cavalo e segurando aqui no meio a gente puxa para cima. Segurando no meio ainda para o cabelo não escapar, vira para frente e enrola até encostar na cabeça. Encostou a gente pode dar mais umas duas torcidas aqui para ele ficar mais firme. A ponta a gente vai virar para trás. É isso daqui que faz o redondo do coque. Aí com a unha de uma vez só você afunda aqui, ó, e espalha. Dá as apertadinhas para ficar mais redondinho, que os meus coques sempre ficam quadrados. Pronto. Perfeito. Valeu Melissa, obrigada.